Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo de Castle Crashers E hoje galera, nós vamos continuar com a nossa aventura fugindo desse grande boss Bom pessoal, no episódio anterior eu terminei nessa parte aqui né galera E hoje nós vamos continuar com a nossa aventura Então vamos lá galera, vamos lá, vamos tentar escapar aqui desse boss A gente tem que fugir desse boss né E isso não vai ser uma coisa muito fácil né Mas enfim, vamos lá Musique a época para o momento Ai Caramba Tem muitas portas Negócio está tenso aqui, vamos lá Meu Deus do céu Ai meu Deus Estamos conseguindo, estamos conseguindo, isso que é importante cara Boa galera, vamos lá, vamos lá Falta pouco Meu Deus, meu Deus Concentração Vamos, vamos Boa galera, conseguimos escapar do boss Finalmente conseguimos escapar do boss E agora vai ter uma parte aqui Num rio Essa parte é muito chata Não gosto dessa parte Acabei de subir em cima de um tubarão Olha que bacana Um tubarão Morcegos Voadores da morte Estão me atrapalhando nesse momento Tão crucial Boa galera, boa Caramba, um sapo gigante Sapo gigante Sapo gigante Boa Caramba Ele é imenso mesmo Ele é imenso Ele é imenso Foge Boa Matei aí o sapo gigante Agora vamos matar Agora vamos matar aqui esses morcegos E vamos matar aqui esse tubarão Quer dizer, esse sapo Tô confundindo tudo Tubarão com sapo Sapo com tubarão Coisa de doido Opa, um peixe aqui Boa Consegui montar num peixe Matei aí o sapo imenso Olha umas cabanas dos inimigos ali Lá no fundo Vocês estão vendo E eles estão tentando me matar com os arco e flechas Mas eles não estão conseguindo Por quê, por quê, por quê, por quê Porque eu sou o melhor jogador De Castle Crashers de todos Ninguém pode me parar Vou usar arco e flecha contra ele Caramba Matei Matei o sapo Boa galera, boa Vamos continuar Vamos pegar aquela pera ali Pra pegar a vida Boa Nossa Nossa Caramba Quanto 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 morcego Que eu matei agora Jesus Cristo Agora vou ter que matar dois sapos De uma vez Olha O que é isso Vamos lá Mano Essa correnteza É muito chata Esse rio Esse rio tem uma correnteza Forte pra caramba E você não consegue se mover direito Muito chato essa parte Muito chata E o pior galera O boss Principal Está Nessa parte chata O boss principal da fase Está nesse rio Cara A gente montou A gente montou aqui em cima Do Larry Opa Headshot Bete no sapo Olha aí o rei galera No barco dele Ele está muito bravo Porque a gente Não fez o certo E aí está o boss principal Um urso de pelúcia Montado num gato Você acha que isso faz Algum sentido pra você Mas enfim Esse gato É um gato dragão Não faz muito sentido Também Mas é a lógica Do Castle Crashers Nossa Eu nem estou me vendo Caramba Esse jogo é muito apelão Às vezes Ele dá muita raiva Porque Cara Eu não consigo nem me ver E o cara estava me socando Entendeu Então tem partes que Jesus É muito apelão Olha velho Olha mano Nossa velho Que raiva E você não consegue Desviar do soco dele Não sei como Desviar do soco dele Acho que não tem como Acho que é só Nadar mesmo Porque é muito Sacanagem O soco dele É Só se for Tem que ir pros lados Meu Deus Meu Deus Meu Deus Complicadíssima Complicadíssima Essa parte Vai galera Vai Olha o Larry Olha o Larry Olha o Larry Boa Ui Ui Boa Boa Vamos 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 Bom galera Bom Beleza Vamos lá Vamos lá Muito bom galera O inimigo Já está Morrendo Tá quase na metade Da vida dele Pronto Falta muito pouco Pra ele morrer Galera Muito pouco Ai Essa parte também É muito chata Cara Boa Subimos aí Uns troncos Quebrados Vai Gosp Boa Não Boa Galera Tamo indo bem Tamo indo bem Só foi falar Só fui falar Já piorou a situação Opa Vamos 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 lá galera Beleza Vai 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 Boa Agora vai Batalha final Batalha final Não Ok Não matou ele Ok Ai Caraca Tá Ele está morrendo E eu também E eu também estou morrendo E eu também estou morrendo Cara Vê se pode Ah não Boa Beleza Caraca 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 Mano Que complicado Isso Boa Vem Vai 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 Boa Galera Boa Matamos Galera Nossa Que felicidade Boa Pessoal Nossa Matamos O boss Cara Faltou muito pouco Para eu morrer Cara Nossa Velho Bem Pessoal Bem Bem Muito bom Muito bom Então Esse foi o vídeo Galera Então Se você gostou Clique em gostei Favorito vídeo Para divulgar o canal E se inscreve no canal Para ver mais vídeos De Castle Crashers Entre lá no meu canal Para assistir vídeos De Minecraft Castle Crashers Arctic Combat Call of Duty MW2 Counter Strike Combat Arms Enfim Então é isso aí Galera Muito obrigado Por assistir Entre lá no meu canal Para assistir todos esses vídeos Que eu falei De jogos variados Enfim galera Muito obrigado Até a próxima Tchau